Música Milho, aipim, hortaliças e criação de animais. A diversificação da cultura do fumo no Vale do Rio Pardo tem sido uma saída para os fumicultores que por pressão do mercado internacional correm o risco de ter a atividade encerrada. Foi esse o tom do discurso que marcou a abertura da 14ª Expo Agro no município de Rio Pardo. O solo não foi feito só para uma atividade, ele foi feito para diversas atividades. E aqui então, essa feira, ela justamente mostra para todos os nossos produtores diversas formas de você também ter renda na sua propriedade que não seja só o tabaco. O desejo de um governo como o nosso é dar sustentação para essa produção e ao mesmo tempo oferecer oportunidade de mais renda para os agricultores. E no interstício da produção do fumo, por exemplo, favorecer a plantação até para aproveitar a adubagem que foi feita, os resquícios da adubagem, plantar milho e feijão. É um grande projeto que nós estamos trabalhando. A Expo Agro reúne 400 expositores de sementes, máquinas e implementos agrícolas. 150 são da agricultura familiar. Nos três dias de feira, 70 mil pessoas devem circular pelos estandes. A maior feira da agricultura familiar do país acontecendo em Rio Pardo. Então ela dá a possibilidade do nosso produtor se deslocar em pequenas quilometragens e poder ter acesso a tecnologias que ele não teria de uma forma normal. Então a feira tem essa importância, que é aproximar a tecnologia do produtor e mostrar tudo aquilo que nós temos de bom no Vale do Rio Pardo para o país todo.